Fala galera, Storm na Área, hoje com mais um vídeo de Cavaleiros dos Odis. Jogamento! Verei as estrelas desmoronarem! A minha lança dourada é a minha medalha de honra! Atreve-se a desafiar o Imperador Poseidon! Round 1! Lutem! Toma isso! Agora estou realmente irritado! Vem aqui! Estou impressionado! Qual é o problema? Estou impressionado! Qual é o problema? É inútil! Triângulo de ouro! Estou impressionado! Você não é páreo pra mim! É só isso! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Dos bombas prontas na gráfica! Temos que jogar! Agora estou realmente irritado! Ahahahah! Isso termina agora! Bora! Vê se some daquilo! Isso é isso! Só isso! Fogate! Round 2! Lutem! Desporta a minha mágica! É inútil! Agora estou realmente irritado! Agora estou realmente irritado! Foi isso! Inútil! Agora estou realmente irritado! Estou com a raiva daquelas! Já para o Nirvana! Para onde? É só isso? Você não é páreo pra mim! Estou em pressão! Estou em pressão! Estou em pressão! É só isso! Knockout! Vencedor! Ninguém pode resistir a minha lança dourada! Antes de tudo, obrigado por assistir! Deixa aquele like para fortalecer o vídeo! Se inscreva! E ative as notificações para não ficar de fora dos nossos próximos vídeos! Obrigado por assistir! Forte abraço! Até mais!